Fala, galera! Aqui é o Abut, e no vídeo de hoje estou trazendo mais um vídeo do modo história desse joguinho maneirão chamado Mutante Blobs Ataque. E, mano, finalmente nós estamos na última fase da base armada. Agora seria a fase 20 da base armada, e depois nós vamos para a Metrópole, que é o último mundo. Estou muito ansioso para zerar esse jogo, e agora essa última fase vai ser muito massa. Desça aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora não play e bora jogar a última fase da base armada. Foi lá! Mano, vamos lá. Estou muito, muito... Não! Pega tudo! Boa! Estou muito ansioso, velho. Vamos lá. Estou muito, muito ansioso. Essa fase aqui com certeza vai ser muito difícil. 4 metros e 10, e eu lembro que aqui tem um laser. Porque no último vídeo eu cheguei até aqui para mostrar para vocês, e correu. Calma. Cuidado. Beleza, dá para pegar aqui. Pega tudo aqui. Aqui só sobe, né? Beleza, dá para subir aqui agora. Pega tudo. Tá, o laser não pode pegar em mim. Acho que aqui dá. Eu venho aqui, e agora eu vou aqui. Pega tudo aqui. Cuidado! O laser pega ali, ó. Deixa eu vir pegar aqui. Boa! Agora dá para pegar aqui. Deixa eu ver onde que eu estou pegando o laser. Agora eu subo aqui. Pega aqui, come tudo, come tudo. Mano, eu estou comendo um monte de bomba. E já estou com 7 metros e 10, hein? Calma. Tá, aqui eu consigo. Então eu venho aqui, pego aqui. Vem para cá, come tudo aqui. Fiquei gigantesco. Deixa eu pular aqui. Boa! Ai, mamãe! Não! Que besta! Não, Buti! Sai daí, cara! Que cagada que eu fiz! Calma, calma, calma. Ai, ai! Desce, desce, desce. Desce aqui. Deixa eu ver se vai vazar. Agora vem para cá. Mano, eu tenho que pegar tudo aqui. Eu tenho que ir rápido. Nossa, mãe, não vai dar tempo, não. Sobe aqui. Eu tenho que ser muito rápido para não morrer. Pulou, pegou, pegou. Corre. Boa demais. Correu. Parou aqui. Vou passar. Boa demais. Passei a primeira parte dessa última fase. O que é isso? O que eu faço, velho? Rapidão, rapidão, rapidão. Mata tudo, mata tudo, mata tudo. Eliminei um monte de helicóptero. Boa demais. Ó, tem um amigão ET ali. Eu tenho que comer ele para ganhar bônus. Aqui eu consigo mexer aqui. Deixa eu ver se acontece alguma coisa. Não consigo subir aqui. E aqui eu consigo me jogar para cima. Ó, tem alguma coisa ali em cima, hein? Calma. Jogou. Não, vou morrer. Caraca, velho. Calma. Não, não, não. Ai, eu quero ir ali, ó. Como que eu faço? Ah, eu acho que é assim. Calma, 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 calma. Que esse joguinho você tem que pensar, velho. Jogou. Não é para cair lá. Tem que ser mais devagar. Caraca, velho. Vou conseguir. Boa demais. Quero pegar tudo. Eu não vou deixar uma migalhinha. Eu quero medalha de ouro, hein? Pega tudo. Agora vou para lá. E vou para lá. Boa demais. Consegui. Beleza, vamos seguindo. Caraca, velho. Última fase da base armada. Nesse joguinho que eu estou jogando, velho. Desde a primeira fase. Caraca, esse joguinho vocês gostaram demais. E por isso que eu estou continuando essa série. Então, qualquer jogo. Se você gosta, deixa o like. Que quanto mais like, eu vou continuando a série. Eu vou morrer. Calma, 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 calma. Deixa eu lembrar. Assim segura e assim pula. Comi um monte de militarzão. Vamos subindo aqui. Bem de boinha, bem devagar. Caraca, os caras vão tentar me comer ali. O que eu faço? Ah, destruí tudo. Nossa, mas não só... Ah, eu tenho que empurrar bem forte. Elimina tudo. Boa demais. Nossa, eu devia ter comido aqueles helicópteros. Não destruído eles. Seis metros e sessenta centímetros. Pega tudo, solta. Ah, eu não consigo passar por ali. Pulou, bateu. Nossa, tá caindo tudo as bombas. E agora? Nossa, tem que ser rápido. As pequenas caem ali. Ih, já errei já. Ai, vai, vai, vai dar, vai dar. Foi, foi, foi. Rapidão, rapidão, rapidão. Consegui. Boa demais, consegui, velho. E agora pra subir. Meu Deus. Foi, foi, consegui. Vai, boa. Consegui o tamanho ideal. Não cai a boot. Não cai a boot. Bom demais, consegui. Vamos seguindo. Vamos voltar por aqui, ó. Desce aqui e vai. Bom demais. Sobe aqui, grudou. E vamos pegando tudo as migalhinhas. Medalha de prata. Isso quer dizer que tá terminando a fase já. Será que a última fase da base armada é tão rápida assim? Bateu. Terminei. Caraca, velho. Pula, pula. Quase que eu morri. E agora? Nossa, velho. Mano, não tô entendendo como que passa essa parte aqui. A gente bate aqui e vai abrir ali. Beleza. Daí já é um desafio. Já subi aqui, velho. Pegou impulso. Foi, foi. Boa. E agora? O que eu faço? Aqui, beleza. Aqui, será que eu tenho que pular? Calma aí. Acelerou e pulou. Consegui. Era só isso? Fiquei... Ah, não vou morrer. Besta, velho. Eu morri à toa. Calma. Pulou, pulou, pulou. Ah, não. Eu tenho que pegar isso aqui, velho. Ah, não, velho. Eu tenho que pegar isso aqui. Boa. Acelerou e pulou. Ah, não, velho. Eu preciso comer aquilo lá. Quase que eu morri já. Calma. Acelerou e pulou. Ali não deu pra pegar. Vou deixar, velho. Deixa quieto. Mas já é o final? Aqui é o final da fase já. Acelerou, pulou. Final da fase. Comi todo mundo. E finalizei a fase. Medalha de quê? De prata? Boa demais, velho. Olha lá. Olha o meu tamanho. Eu tô chegando na metrópole, cara. Na cidade gigantesca. Eu devo estar muito gigantão. Tô dominando o mundo todo. Agora cheguei na cidade. Na capital, velho. Vamos jogar a primeira fase da metrópole. Velho, a 21, 22, 23 e na fase 24 a gente zera o jogo. Bora lá. Chegamos na metrópole, velho. Último mundo. Primeira fase. E olha só esses vícios. As forças armadas estão com tudo pra cima de mim. Chegou. E elimina a boa. Cuidado, cuidado. Pulou e elimina. Caraca, levei um mega de uma... De um míssil na cabeça. Sobe, sobe, sobe. Boa. Caraca, velho. Ai. Pulou e destruiu. Boa demais. Ali em cima tem alguma coisa? Não tem nada. Não dá. Cuidado. Não tem nada aqui. Vamos subindo. Agora eu vou pegar tudo aqui. Será que dá pra subir no helicóptero? Vai. E destrói. Ai, errei. Calma, vamos subindo. Vamos subindo, vamos subindo. Deixa lá. 3 metros e 60. Fecharam. Caraca. Meu Deus. Ai. Nossa, vou morrer. Nossa, lascou, mano. Caramba, que difícil. O que eu faço? Ih, rapaz. Nossa, agora lascou, hein. Pega, 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 pega. Destruí, destruí, consegui. Não, vou morrer. Nossa, lascou, velho. Come, come tudo, come tudo. Volta, pega tudo aqui. Consegui, consegui. Vou fugir já. Não, gruda aqui. Calma. Calma aí, calma aí. Baixa, cuidado. Ai, caraca. Vai, rápido. Isso aqui, morra. Vamos fugir logo, vamos fugir. Consegui fugir, boa. E agora? Nossa, velho. Corre, 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 corre. Cai. Aqui tem alguma coisa? Aqui, é só descer aqui já. Mano, que fase. Não, vai cair. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Rápido, rápido, rápido. Não, vou errar. Não, mano. Tem que ser muito rápido. Calma. Pegou aqui, pegou aqui. Vira, 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 seu besta. Não. Meu Deus, cara. Tem que ser muito rápido. Tem que ser aqui, aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cai, cai. Vira, que lerdo. Caraca, eu não consigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rápido, rápido, rápido. Pega, pega, pega. Desce aqui. Vem, 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 vem. Vai, cai, 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 cai. Consegui, consegui, consegui. Vamos rápido. Boa demais, boa demais. Nossa. Não, não vai. Caramba. Será que tá vindo? O que aconteceu? Eu morri. Mas o que faz? Acho que eu tenho que me jogar lá. Não, apertei o botão errado. Abute, seu besta. Vai, 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 vai. E jogou. E pega, pega, pega. Gruda, gruda, gruda. Boa. Boa, 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 boa. Vamos pegando tudo. Cuidado, brudinho. Vamos lá, vamos lá. Primeira fase do último mundo. Lembrando que eu tô dentro da cidade atacando todo mundo. Boa. Vamos subindo, pegando tudo. Entrei em outro tubo. Entrei em outro tubo. Pega. Cinco metros. Nossa, olha isso. Nossa, a vida tá todo mundo me atacando. Destruiu o tanque. Tô gigantesco já. Tô com cinco metros. Cara, eu tô dominando o mundo todo com a minha bolota gigantesca. Como faz pra subir aqui? Vou ter que ir pelo outro caminho. Pega. Destrói tudo. Tô gigantesco, velho. Cuidado. Destrói, destrói, destrói. Come tudo. Não passa. Não passa pro outro lado ainda. Mano, caraca, eu nunca fiquei tão gigantesco. Tô com quase onze metros de tamanho. Destrói tudo. Não, eu quero subir ali. Mano, eu preciso subir ali. Como que eu faço pra subir ali, velho? Ah, mano, eu queria muito subir ali, velho. Consegui, consegui. Comeu tudo. Caraca, tô em cima dos prédios. Comeu tudo. Não deixa uma migalhinha. 28.300 pontos, velho. Destruí tudo. Comi tudo. E tô gigantesco. Cuidado. Dez metros e oitenta centímetros. Destrói, destrói tudo. Caraca. Medalha de prata quer dizer que tá acabando a fase. Calma, eu quero subir em cima. Em cima do dirigível. Não consegui. Calma, quando ele voltar eu vou subir em cima dele. Doze metros. Tô gigantesco. Ah, não dá. Deixa quieto. Não dá. Vamos passar pra próxima parte. Destrói. Outro dirigível. Destrói. Destrói. Vamos pegando tudo antes que eu morra. Caraca, velho. Pega, 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 pega. Cuidado, cuidado. Come aqui. Cara, eu vou tentar só mais uma vez. Não dá pra subir em cima. Vamos seguindo. Medalha de ouro bem no finalzinho. Caraca, velho. Essa primeira fase foi muito massa. Muito massa mesmo. Primeira fase do último mundo completa. Agora seria a segunda fase. A fase 22 da metrópole, mano. Olha isso. Último mundo. Já passamos pelo colégio, pela cidade, pela Badlands, pela lua, pela base armada. E agora chegamos na metrópole. Galera, é o seguinte. Se você quer que eu finalize essa série de Mutante Blobs Attack aqui no canal, deixa muito, muito, muito like mesmo. E galera, quem assistiu o vídeo até aqui, quem chegou no final do vídeo, eu quero que vocês comentem. Que jogo vocês querem que substitua Mutante Blobs Attack? Então comente aqui embaixo nos comentários um jogo pra eu maratonar e zerar igual o Mutante Blobs Attack. Muito obrigado por assistirem. Me siga nas redes sociais, me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem de like, eu tô respondendo todo mundo. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e tchau!